Ok, chegamos ao sexto e último módulo desse curso. Como vocês devem estar lembrado, nós vimos as redes recorrentes no módulo passado e apresentamos uma série de problemas, dentre eles o problema dos gradientes que diminuem, vanishing gradients, e uma das soluções mais interessantes e de maior impacto para esse tipo de problema são as redes LSTM, depois sucedidas pelas redes GRU, que nós vamos ver neste módulo. No entanto, a primeira parte desse módulo nós vamos tratar de pequenos fáceis conceitos de álgebra linear que vão ser usados para explicar o funcionamento dessas redes LSTM e GRU. Muito bem, então vamos fazer uma rápida revisão de conceitos de álgebra linear. O conceito básico que nós vamos lidar aqui é o conceito de produto escalar, que nada mais é do que pegar dois vetores de qualquer tamanho e multiplicar posição a posição esses vetores e aí somar tudo. Basicamente é isso e mostra-se que isso é equivalente a pegar o módulo do vetor, que é todas as posições ao quadrado somada e depois extraída a raiz quadrada. O módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o cosseno do ângulo entre eles, isso vale para vetores num plano bidimensional, vale para um vetor num espaço n-dimensional com n, sei lá, 1024. Vale para qualquer coisa. Aliás, isso aqui é a forma da gente computar o cosseno de dois vetores quaisquer num espaço de dimensão qualquer. Você faz o produto escalar entre eles, divide pelo módulo deles e isso dá o cosseno do ângulo, tá? Tem outras notações alternativas, uma delas famosa aí na física é essa aqui, o produto interno de u e v, ou isso é equivalente a pegar, considerar o u como um vetor deitado, o vetor padrão está sempre de pé, mas a gente pega o vetor deitado, ou seja, transpõe ele, multiplica pelo outro vetor de pé, isso dá um vetor, dá um número escalar, é um número real, no nosso caso aqui, tem essa notação aqui, ou você pode transpor o primeiro vetor, ou você pode transpor pondo uma linha nele, isso tudo são notações sobre o produto escalar. Também, exatamente por causa do cosseno desse ângulo, a gente pode entender isso como a projeção do vetor u sobre o vetor v, é uma projeção de um sobre o outro que dá esse cosseno aqui, tá? E essa operação básica, na verdade, ela é usada toda hora quando a gente multiplica duas matrizes que a gente faz aos borbotões aqui em redes neurais. Então eu tenho duas matrizes A e B, eu pego a linha I da matriz A pela coluna J da matriz B, às vezes representada aqui, tiro o produto escalar dessas duas coisas e isso me dá um número C e J, o componente C e J da matriz A e J que está aqui. Muito bem, existe um outro tipo de vetor, de produto vetorial que vocês já ouviram falar, o produto vetorial vetorial de dois vetores espaciais dá um vetor ortogonal, com relação a esse produto vetorial vocês não precisam se preocupar, ele nunca ocorre em redes neurais, tá? Eu só tô mencionando nisso aqui porque, na verdade, a gente vai usar um terceiro que a gente não ouve falar na escola, tá? Que é o produto de Radamar, que é o produto, na verdade, mais simples, mais trivial que tem. Eu tenho que ter duas matrizes com mesmas dimensões e a gente simplesmente faz o produto dimensão a dimensão. Esse é chamado produto de Radamar, produto da primeira dimensão, da primeira posição com a primeira posição, da segunda posição com a segunda posição, um a um. Isso aqui serve para vetores, serve para matrizes, serve para tensores de qualquer dimensão, pode sair uma dimensão para cá, outra dimensão para lá, isso aqui não importa. Esse é o produto mais simples e esse é o que nós vamos usar para explicar as redes LSTM. É o produto item a item, é o mais trivial de todos.